E aí galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Nato Verlani, ele é um competidor aqui do Rio Grande do Sul, eu diria até que é um dos mais ativos aí no Jiu-Jitsu, né? E eu queria que tu falasse um pouco aí, Nato, sobre como foi teu início no Jiu-Jitsu. E aí Dani, tudo bem? Prazer estar aí contigo aí, podendo falar um pouco da minha história, né? É bem legal a gente ter as oportunidades. E eu comecei no Jiu-Jitsu uma história bem diferente, assim, sabe? Eu comecei com 33 anos, tarde, né? Você vai falar pra esporte, tarde. Um primo meu, o Fernando, que luta Jiu-Jitsu, ele treina na escola. Eu fazia tempo que eu não via ele, e esses dias a gente se encontrou, uma casa de família lá, foi e tal. E eu falei, pô, o que é que tu vai fazer de casa? Tu vai no Jiu-Jitsu. Eu, pô, Jiu-Jitsu, cara. E eu tava sedentário, tava uns dois, três anos, tinha feito uma cirurgia no tendão. Tava dois anos sem praticar nenhum esporte, tinha engordado pra caramba. Tava bem, bem motivado, assim, bem, muito parado. Tava de autoestima baixa, comecei a treinar. Fui lá, né? Desculpa aí no dia de um treino, conheci o esporte, gostei, me familiarizei. E, graças a Deus, a equipe da Esporte do Jiu-Jitsu, né? Que é que eu comecei. Ela é uma equipe de competição, né? Tem na sua raiz, tem na sua composição. Ah, sempre está competindo. E o pessoal começou a me convidar, pô, vamos competir, tá treinando legal, vamos competir na faixa branca. Não, cara, vem capar, vamos competir, vamos requebrar, coisa e tal. Então, todo mundo pensa, que é errado, mas é o que a galera pensa. E me dispus aí pra fazer uma competição, pra gente fazer uma competição. E nessa competição eu fiquei em terceiro. Tinha três e eu fiquei em terceiro. É verdade, cara? Mas você já levou a medalha pra casa. É, mesmo, já levou a medalha pra casa. Mas, quando me motivou, e com o andar das coisas eu fui me sentindo bem, fui gostando do esporte, fui emagrecendo, né? Porque eu estava acima do meu peso, minha autoestima foi melhorando, que é uma coisa muito legal, que eu acho que o esporte tem isso. Ocorreu comigo e com várias pessoas ocorrem. Então, eu me dispus a participar de outros campeonatos, daí fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Em 2014, eu fui campeão gaúcho na faixa branca. Isso depois de competir quanto tempo? Eu tinha um ano competindo, um ano e meio competindo. Daí, eu fui campeão gaúcho na faixa branca. E com essa vitória, por ter sido campeão gaúcho, a federação, o prêmio daquele campeonato para os campeões do ano, era a viagem para o Pan-Americano dos Estados Unidos. Começou com uma prevenção bem legal, né? Ou seja, do dia para a noite, eu era um cara sedentário, e daqui a pouco, lá nos Estados Unidos, com os melhores atletas do mundo, os principais e os melhores atletas do mundo de Jiu-Jitsu, foi um choque para mim, assim, de realidade, sabe? É, eu acho que uma coisa que rola muito no Jiu-Jitsu é essa coisa, assim, de não saber até onde ele vai te levar, né? No início, não tem uma ideia, assim, não tem um termômetro para saber até onde tu vai chegar. Não tinha, não sabia nada. Eu acho que esse teu começo, assim, de ter um ano de treino e do nada tu tá ganhando uma viagem para ir para os Estados Unidos, deve ser uma coisa muito legal. É, foi bem, foi muito louco, assim, até quem foi nessa viagem? O Museu, Nicolas Menegari, o Fábio Kamekazi, que é uma anota, foi o João Paulo, João Paulo Gonçalves, que é um pessoal do Gonçalves, o pessoal dele da MR, da DR, da DR, foi mais o Seboni, que é outro atleta deles, e mais uns dois que eu não me lembro ali. E na época eu imagino que eles estavam ali pela faixa roxa? O Nicolas era faixa roxa, eu e o Kamikaze, nós éramos faixa azul, e o João Paulo era faixa roxa. O Jonathan Wiggins foi também. Então, nós estávamos lá, até quando nós estávamos acertando a viagem, pegar o motel, coisa e tal. Daí um dia eu e o Nicolas, vamos treinar alguma coisa. O Nicolas, vamos treinar lá no Cobrinha. O cara, quem é Cobrinha? Ele é melhor assim, o Cobrinha. Cara, não sabe quem é o Cobrinha, o cara foi 50 vezes campeão mundial, não sabe quem é o Cobrinha, né? E eu, pra ver como eu não entendia de Jiu-Jitsu, né? Nunca eu entendo muita coisa hoje. É que eu pensei que estava muito no início, né? Até eu queria aproveitar e fazer um gancho e te perguntar. Tipo, eles já tinham um nível alto, né, naquela época, né? Eles já, eu posso dizer assim, que eram profissionais nessas faixas, né? Sim, eram. Depois eu já tinha sido campeões mundiais. E como que era pra ti, um cara que tinha pouco tempo de Jiu-Jitsu ali, tá convivendo com eles e tá tendo a oportunidade de participar de treinos nesses lugares, como na Academia do Cobrinha, por exemplo? Ah, foi fantástico, porque, na verdade, eu não tinha muito noção da dimensão que era o Jiu-Jitsu. Hoje eu tenho muito bem, por conta de vários campeonatos. Eu fui estudar o Jiu-Jitsu, fui aprofundar, fui pesquisar, e participei de muitos campeonatos, viajei muito. Então, hoje eu entendo, mas naquela época, que era em 2015, que é recente, quatro anos atrás, eu não tinha muita noção. Então, nós estávamos, por exemplo, a gente foi treinar na Academia do Cobrinha, lá estava o Verdun, estava o Téle Porfim, estava o Isaac Baez, estava o Jiu-Jitsu Pairo, que é o Fado Gurgel. O Jiu-Jitsu Pairo, estava o Natal da Jiu-Jitsu Pairo, Gabi Garcia, então, quando eu voltei, eu voltei como a Clarice despertou muito, sabe? Eu imagino. Porque do dia para a noite, assim, eu era um sedentário, me tornei uma... tive a possibilidade de ter uma experiência como atleta. E daí, voltando de lá, eu parei, refleti e pensei, poxa, agora eu tenho dois caminhos na minha vida. Um deles é eu seguir como atleta, tem o ônus e o bônus disso, e tem o outro, cara, eu tenho que voltar para a minha vida, participando de competições regionais, talvez ganhe, talvez não ganhe. E nesse momento, você já era faixa azul? Daí, eu já estava graduando faixa azul, assim. Quando eu ganhei essa passagem, foi no final do circuito, em 2014, já era faixa branca, quatro graus, e daí, em dezembro, eu já estava graduando faixa azul. E como que foi o campeonato em si? O campeonato em si foi legal, cara. Foi uma experiência bem legal. Eu perdi, perdi na primeira luta, então, o pedaço perdeu. Mas, assim, o que... Hoje, talvez, eu estou onde eu estou, consegui fazer o jiu-jitsu, por conta de eu conseguir ter a percepção do que era o jiu-jitsu e onde ele poderia me levar. E aqueles dias que nós ficamos juntos ali, que, como a gente falou, os guris na época ali, o BH, o campainha, o campainha, o João Paulo, eles já eram atletas profissionais de jiu-jitsu, eles já viviam do jiu-jitsu como viviam até hoje. Hoje, todos já são faixa preta. Todos já são faixa preta. Então, assim, várias dicas que eles estavam... Eu, para mim, na verdade, falava, vou passear nos Estados Unidos. Quando a gente foi junto, eu vi que, cara, não é passear, é um campeonato mesmo, e, sabe, tu começa a cair na ficha. E até a questão de alimentação, a rotina de... Aprendeu muito a questão de rotina de preparação, pré-campeonato. Eu acho que, assim, para mim, aconteceu exatamente o contrário. Eu fui para os campeonatos menores, eu fui para o brasileiro, e demorou anos até eu ter uma oportunidade de chegar para os Estados Unidos e não lutar. E você não tinha lutado nenhum campeonato brasileiro, ou a um Open da CBJJ, nada disso? Não, não tinha. O que eu tinha lutado, na faixa branca, eu tinha lutado só campeonatos regionais. Sim. Quando eu ganhei a passagem, que foi em dezembro, eu comecei a mudar a minha alimentação, mudar a minha treinamento toda, e a viagem era em março. Então, o que eu pensei? Poxa, até março, quando eu viajava, mas eu vou lutar o que eu puder. E teve uma etapa do Campeonato Gaúcho, da FGJJ, se não me engano, teve da outra federação, da FJJ, os dois eu lutei e ganhei categoria absoluta. E teve uma seletiva de agudado, que foi a última que teve em gramado. Isso foi em 2000 e... Não foi a última, foi a penúltima que teve, foi em 2015. E daí eu fiquei bronze na categoria do absoluto. Então, o que eu tinha lutado, o campeonato maior era a seletiva de agudado que teve em gramado. E dali eu peguei o avião dos Estados Unidos. Sim. Mas acho que talvez, não por ter começado por cima, num grande campeonato, mas aquele choque de realidade que me deu, acho que foi ali que me impulsionou, sabe? E além desse ser o teu primeiro campeonato fora do Brasil, você já conhecia algum outro país como os Estados Unidos, por exemplo? Já, já conhecia. Por questões profissionais, né? Eu já tinha ido nos Estados Unidos, já tinha ido para o México, já tinha ido para a Europa, alguns países. Então, eu já tinha algum conhecimento, assim, de viagem. E me diz uma coisa, quais foram os outros campeonatos, agora, mais importantes, que tu já participou? Pensando no restante, é o que é a tua trajetória. Eu, hoje, participei de todos os principais campeonatos do mundo, né? Vamos analisar aí. Os regionais do estado, todas as federações, a federação de apodadas seletivas que eles fizeram, quanto aqui, quanto São Paulo, quanto Rio, os grandes lãs também, participei. Os grandes lãs eu participei de todos do mundo, que é o Rio de Janeiro, de Los Angeles, de Londres, de apodadas, do Japão, de Tóquio, em 2005, já. Depois, que eu botei brasileiro, sul-americano, sul-brasileiro, né? Tem Floripa, fã do americano, o Panc pacífico, que é na Austrália, que participei também. O europeu, eu já botei também lá. O mundial, o mundial de Abu Dhabi, né? Ela tem os dois mundiais, tanto o Márcio de Las Vegas, quanto o de Abu Dhabi, o World Pro, botei também o Internacional Master do Rio, que hoje é o Internacional Master, mas até então era o nosso mundial, o primeiro mundial. Sim, sim. Ainda não existia o Mundial Master naquela época. O Open também, já botei vários Open, pelo Brasil todo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória. E me diz uma coisa, tu falou um pouco sobre esse teu começo ali no esporte, né? E que, de certa forma, muito rápido ali, tu já estava ali junto com o pessoal do alto nível, né? E me diz uma coisa, como que tu conciliou isso com a tua rotina, do teu trabalho, das coisas que tu fazia naquela época, fora do serviço? É, eu tive que ter uma mudança, na verdade, muito grande na minha vida pessoal. Foi aonde eu tive esse divisor de águas, né? Sim. Primeiro foi quando eu ganhei a passagem. Daí eu decidi ter uma vida de atleta porque eu tive uma oportunidade de participar de um contato internacional tamanho que é o PAN. Daí, quando eu voltei dessa viagem, foi que eu sigo como atleta ou eu volto a ser aquela pessoa sedentária, de academia, de treinar ali só, de campeonato, de treinar ali só. Chamamos nobre, talvez, né? E não, eu disse, não, vou tentar viabilizar. Só que no tentar viabilizar, o que a gente impacta hoje com atleta é na questão de custos. Sim. Custos é uma coisa que, pô, tem que viajar, tem que treinar, tem que abdicar de trabalhar, tem que se alimentar bem, experimentar bem, tem que escrever em campeonato, tem que ter um timono bom, novo, para competir. tem que ter as despesas de viagem, etc e tal. Então, daí, isso aí foi uma coisa que começou a trancar um pouco. Daí, eu fui atrás, foi um pouco da minha experiência de vida, minha formação de administrador. então, eu comecei a entender que, para que eu conseguisse participar de outros campeonatos, eu teria que ir atrás de recursos financeiros. Daí, eu comecei a entrar em recursos financeiros. É, e eu diria que essa parte das viagens é o que mais onera, digamos assim, para poder participar, né? Eu vejo, atualmente, uma passagem para os Estados Unidos é R$3.000, R$4.000, dependendo da época que tu compra, né? Então, para o atleta, para o cara que está vivendo disso, ou, digamos assim, para o cara que, mesmo para o cara que não consegue se dedicar 100% para isso, é um valor bem alto, né? Como que tu faz para viabilizar tudo isso? Daí, eu, no primeiro momento, eu fui atrás de patrocínio de pessoa física, né? Amigos, coisas assim. Privado, no caso. É. Daí, alguns me ajudaram, aquela coisa, mas sempre fica aquela coisa, ah, vou te ajudar, vou te dar uma força. É. É, e até eu acho que isso é uma questão que uma vez eu conversei com o Rogério Hansen, lá no Univic, ele trabalha com essa parte de marketing, e aí ele comentou assim, o que o atleta, ele não pode chegar e pedir um favor para a empresa, né? Ele tem que oferecer, digamos assim, vender o produto dele, né? Eu acho que isso é uma coisa que tu tem feito muito bem, né? É, isso eu consigo hoje fazer em função também do currículo que eu consegui construir ao longo desses anos. Só que há quatro anos atrás, meu currículo era muito pequeno. Sim. Ele não era expressivo. Tinha viajado pouco, ganho campeonatos expressivos, de chamar essa atenção, tivesse um reconhecimento importante. Então foi ajuda mesmo, né? Vários amigos, ah, vou te ajudar, vai, né? Não sei se tiver tu ruim, né? O cara vai te ajudar, pô, tudo bem, é legal, ajuda, o cara é teu parceiro, mas tu... Pô, existe a valorização, na verdade, não existe a valorização do esporte, você não vai patrocinar porque eu vou patrocinar um atleta. Depois, num segundo momento, eu fui para as empresas privadas, também de amigos, fui indo conseguir viabilizar alguns campeonatos. Mas sempre aquela coisa, sempre um favor do favor, pedindo vestido. E uma coisa interessante daí foi que eu me despertou, que é onde foi que eu consegui dar um up em tudo, existem as leis de sentido esporte. Existem tantas leis municipais, estaduais e federais, né? Federal, no caso. E eu achei, através da Prefeitura de Porto Alegre, que é o meu modo, a lei de sentido municipal. Daí eu fui, eu escrevi a eles pôres, falei pro pessoal, eles me deram a lei, eu li a lei, reli a lei, li umas 50 vezes a lei pra poder entender como funcionava, o que não é fácil. Você estudou aquele material, né? Pra ver se encaixava no teu negócio. Eu consegui, eu fiz um primeiro projeto, no final de 2015, se não me engano, consegui lutar o Sul-Americano, em São Paulo. Depois eu fiz um outro projeto para o Teus Capricornato Gaúcho, no circuito de 2016, se não me engano. E daí foi indo, e esse patrocínio foi o que, na verdade, foi o abscesso, foi a base, pra mim conseguir de aprendizar minhas viagens, minhas competições. Sem isso, não seria possível possível. E me diz uma coisa, eu vejo muita gente desistir de ir atrás dessas questões, até pela complexidade e, de certa forma, dificuldade de ter mais informações e saber como funciona pra ter acesso a esse tipo de incentivo, por exemplo. O que eu detecto, É, na verdade, uma opinião minha. E acho que, na mesma opinião, na verdade, é uma realidade, tá? Hoje nós temos aí, em todos os esportes, diversos atletas, muitos bons atletas. De todos? Falando no geral, tá? Mas só que, acho que existe também um grande erro da parte dos atletas. Eles, por si só, se só um bom atleta, hoje não vai conseguir reabilizar. Tu tem que ter alguém fazer por ti ou tu tem que atrar. Então, isso é como a gente treinar jiu-jitsu, cara. Você não vai treinar todo dia aquela posição. Se eu não ir pra cadeia todo dia, treinar, retreinar, treinar, 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 nunca vai ficar bom naquela posição. É como uma lei de incentivo. Tem que pegar, ler ela, reler, ler, ler, cara, se levanta tempo, é cansativo. Tu vai 50 mil vezes lá no departamento, volta, tá errado, volta, refaz, apresenta de novo, volta, corre pelo patrocinador, não é fácil. Nada é fácil na visa, de fofê. Então, muitas pessoas não dão valor pra isso, não se despertam com interesse em querer aprender e atrasa aquilo ali por conta disso acaba não conseguindo o patrocínio. É, talvez, digamos assim, elas já dificultam a situação. É. Eu vejo assim, eu tenho mais são patrocínios privados. E, realmente, eu já vi, assim, atletas que são muito melhores do que eu e que essa parte do marketing deles e até dos patrocínios é muito pior do que a minha, sabe? É, e a gente tem que entender o seguinte, que nós, hoje, nós somos um produto, né? Produto atleta. Então, eu tenho que vender esse produto, eu tenho que apresentar esse produto. E, hoje, como em qualquer marketing de qualquer negócio, qualquer patrocinador ele vai te patrocinar a seguinte pergunta, o pensamento que o cara vai ter. quanto que eu ponho e quanto que eu ganho? Cara, uma empresa hoje que não fez filosofia, que ela, no mercado capitalista que eu te livre, exatamente essa pergunta, quanto que eu vou botar em tipo que eu vou te patrocinar e quanto que você vai me dar de retorno? Então, cara, é difícil o jiu-jitsu hoje em nenhum esporte que não tem uma visibilidade muito grande e vem de pé. Vamos comparar com o judô, que é o nosso co-irmão ali. O judô é um esporte olímpico. Tá ali, agora a gente tem o pano americano, as Olimpíadas tem o ano que vem em Tóquio. Então, é muito mais direcionado. Tem uma exposição maior, atinge mais os grandes públicos, né? O judô é uma coisa de nicho, né? E me diz uma coisa assim, a questão das redes sociais, nessa parte de visibilidade, qual que é a importância delas, no teu ver? hoje é total a importância. Não só para um atleta, como para qualquer... Hoje, o mercado digital está muito forte. Hoje, qualquer mercadoria que tu vai expor hoje tem que jogar no mercado digital. Quanto mais a gente que é atleta de um esporte que não tem uma visibilidade, não tem grandes espaços na TV, em esportes direcionados a programas de esportes, espaço para o jiu-jitsu, muito pouco se tem. Então, o que a gente tem que fazer? Hoje, existem vários canais e várias formas digitais. Tem Facebook, tem Instagram, tem YouTube, tem uma série de ferramentas que tu tem que utilizar delas. Mas, tu tem que produzir material, tu tem que colocar, tu tem que estar abastecendo, tu tem que estar informando as pessoas o que tu está fazendo, o que tu é, e aquilo vai movimentando. Então, quando tu vai na frente do patrocinador, que tu consegue mostrar isso aí para ele, que tu tem hoje, uma rede social boa, saudável, que tem vários seguidores, muitas curtidas, fica mais fácil dele te patrocinar, porque ele está vendo que o produto dele vai aparecer ali de uma forma muito barata. Então, não só para o esporte, não só para o jiu-jitsu, mas como qualquer coisa, hoje o mercado de casa é o que está mandando hoje aí. e justamente essa questão que tu falou é como eu tenho vendido os meus patrocínios. Eu mostro ali os números das minhas redes sociais, e através desses números, de certa forma, eu mostro como que a empresa vai estar sendo beneficiada e a marca dela vai estar sendo exposta. E agora, que dica que tu daria para aquele cara que está começando no jiu-jitsu, que já participou de algumas competições, talvez regionais, e ele gostaria de trabalhar essa parte de marketing e essa parte de patrocínio. Primeira dica, ele tem que participar de todos os campeonatos possíveis. Os mais próximos são os mais fáceis, não fácil de competir, mas ele tem mais fácil de participar, porque ele tem de custos. Porque ali ele vai conseguir o quê? Fortalecer o currículo dele, vai conseguir que as pessoas tenham uma visibilidade já dentro do esporte, os amigos dele na rede social, nas redes sociais, já vão começar a perceber que ele está lutando, vai movimentar, vão começar a curtir, comentar, vai começar a se divulgar. Então, com essa movimentação que ele tem, essa divulgação, fica muito mais fácil ele chegar e apresentar no patrocinador, olha, isso aqui, eu estou competindo, participando do esporte pelo jiu-jitsu, e o meu retorno que eu posso te dar é isso aqui. Eu tenho aqui tantos seguidores, eu tenho tantas visualizações, tantas curtidas nas minhas redes sociais, porque todo patrocinador, o que ele quer? Ele quer um retorno. Quanto que eu coloco em ti e quanto que tu me devolve? Essa é a pergunta que ele tem na cabeça. Então, tu sabendo disso, ele vai te perguntar, então tem que tentar fazer o máximo possível que tu dê um retorno para ele. Hoje, qual é o nosso maior retorno? É as redes sociais. para tentar traduzir lá na frente em venda efetiva no negócio dele. Nato, eu queria agradecer a oportunidade de conversar contigo e tocar essa ideia. Eu espero que tenha sido útil, tenho certeza que foi útil. Para mim, ao menos, me esperei muito em ti para conseguir, digamos assim, melhorar essa minha parte de marketing e ir para meus vídeos. Então, pessoal, quem quiser seguir o Nato para acompanhar as competições que ele participa e ter um contato mais próximo, eu vou deixar aqui todas as redes sociais dele aqui, é só você clicar no link na descrição e aproveita e deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e deixa um retorno aí nos comentários falando o que você gostou, qual foi a parte que mais se interessou e a gente vai estar trazendo novidades aí na próxima semana. Beleza? Nato, obrigado e pessoal, até a próxima. Pus.